como cambiar de voz e a melhor censura a tua vida vamo de onda já estou com o shot cut aberto o vídeo é importado a primeira coisa que eu quero é duplicar o vídeo pode ser com ctrl c e ctrl v então vou trabalhar com dois vídeos em dois timeline então no vídeo de abaixo eu vou añadir filtros e vou añadir o filtro mosaico eu tenho que ocultar a de arriba que senão não dá então estou com o filtro mosaico ajusto o quanto quero então esse efeito está em esse vídeo de abaixo no vídeo de abaixo eu seleciono volvo a poder ver e vou agregar o filtro de máscara máscara e forma simples e veis que segue a mesma então eu vengo aqui em operação e eu ando em sustraer e veis que aqui se quedou na pequena forma na pequena forma deixa eu me eleger elipse posso eleger a forma e vou posicionar e mi cara vou ajustar o tamanho vou ajustar o tamanho e aí valeu estou desacadido ver os termos acho que quero barrar um pouco isso porque é ruim eita mas está aí tudo bem eu vou fazer o silencio agora então eu me he movido para dar esse exemplo que passa quando esse sujeito se mueve então agora aplicamos o fotograma clave então para quem não viu eu tinha um vídeo sobre fotograma clave então vocês tem que clicar aqui nesse relógio aqui tanto para horizontal quanto para vertical e ele me abre duas linhas então aqui tenho minha linha de tempo e aqui tenho o fotograma clave e agora deixa eu vou ir roubando conforme vai cambiando cá e eu vou ir a mover na cá e eu vou ir a mover na cá então quando eu vou ir avançando ele deu então só de clicar aqui ele agrega um fotograma clave noel né então eu agrego aqui de novo e mira abaixo ele agrega outra bolita e assim vou fazer durante todo o vídeo e aí 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 você vai agregando fotograma clave fotograma clave e vamos ver como é a regressa milínea de tempo e isso está quase um pouco até aqui está bom no final ali saiu um pouco meu ojo se pode ver está nessa parte aqui eu posso abrir outro e listo então feito isso vou mudar a voz então como posso mudar a voz seleciono a faixa de voz agrego filtros audio e vou mudar tono olha vale então se coletou não tu pode jogar ele é estilo gása olha resultado esse aí que todos vocês viram na entrada vale então isso é tudo não te esqueça de deixar o like aí, se inscreve e vamos ajuda aí, bom dia e aí e aí e aí